Hoje estamos aqui para ter nossa aulinha de Geografia e vamos falar sobre os espaços de vivência, que são os espaços que a gente frequenta, que a gente convive, tá bom? Olha só, tia trouxe aqui três exemplos de espaços de vivência. Tia trouxe a escola, tia trouxe a igreja e tia trouxe também a praia. São três espaços que a gente frequenta, só que a gente tem que se comportar de forma diferente nos três espaços. A gente tem que se vestir de forma diferente também nesses três espaços e a gente leva objetos diferentes, tá certo? Olha só, tia vai mostrar aqui para vocês os exemplos, tá bom? Quando a gente vai à escola, a gente veste nosso uniforme, né? Veste nossa fardinha, calça, nosso tênis, vai para a escola, assim como vocês estão assistindo aula em casa também, né? Colocando a fardinha, prestando muita atenção. Como a gente deve se comportar na escola? Como tia já falou, prestar atenção, conversar na hora certa, né? Obedecer à professora, obedecer aos funcionários da escola, né? Escutar os coleguinhas, brincar e respeitar. Dessa forma eu devo me comportar na escola. E o que é que eu levo para a escola? Eu levo meu lanchinho, levo também, ó, meu material escolar, pego meu estojinho, pego meu livrinho, vou para a escola, não esqueço de nada. Então, assim eu devo me comportar na escola, eu devo levar essas coisas para a escola e me vestir adequadamente. Já na igreja, eu tenho que me vestir adequadamente, não é com a fardinha na escola que eu vou para a igreja, né? Para a igreja eu vou com uma roupinha adequada, composta, uma roupa bonita, porque eu vou para a casa do Senhor, então eu tenho que ir de forma adequada. E lá na igreja, qual o objeto que eu levo? Eu levo a minha bíblia para a igreja, para acompanhar a palavra do Senhor, para louvar, para agradecer a Deus. Então, para a igreja eu levo a minha bíblia, vou com a roupinha adequada e também devo me me comportar de que forma? Eu tenho que me comportar, eu tenho que prestar atenção nas pregações, né? Na palavra de Deus. Então, na igreja eu tenho que me comportar assim, tá bom, pessoal? E na praia? Quando eu vou à praia, eu visto minha roupinha de banho, né? Quando eu vou à praia, eu uso, olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu uso o meu óculos, coloco o meu óculos de sol e coloco também, ó, o meu chapéu para me proteger do sol, ó. Fico lá na praia me divertindo muito. Posso tomar banho lá na praia, né? Posso brincar. Então, são três espaços de vivência diferentes, com objetos diferentes. Eu levo objetos diferentes, me visto de formas diferentes e também me comporto de formas diferentes. Tá bom, pessoal? Então, essa é nossa aulinha de hoje. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Voltamos, pessoal, para praticar o que aprendemos. Vamos ver agora como devemos nos vestir, o que devemos levar e como devemos nos comportar nesses três espaços de vivência. Tá bom, pessoal? Então, na escola, eu devo levar o meu estojo? Ou eu devo levar o protetor solar? Devo levar para a escola o meu estojo? Para a igreja, o que que eu devo levar? Eu devo levar o meu protetor solar ou eu devo levar a minha bíblia? Devo levar a minha bíblia. E para a praia, o meu protetor solar, para me proteger dos raios solares, não é isso? Então, ó. Só que eu devo passar protetor também quando vou para outros lugares, tá, pessoal? Porque nós devemos nos proteger bastante dos raios do sol. Agora, nós vamos ver como devemos nos vestir para ir para esses espaços de vivência. Na escola, eu devo usar o meu uniforme ou eu devo usar uma roupa de banho? Devo usar o meu uniforme, minha fardinha bem bonitinha, bem organizada, tá certo? E na igreja, eu devo usar o quê? Roupas de banho ou devo usar roupas bonitas, adequadas? Roupas bonitas. Porque eu vou para a casa do senhor e eu tenho que ir bem arrumado, bem bonito, não é isso, pessoal? E na praia, eu devo usar o quê? Roupas de banho. São as roupas adequadas para usar na praia. E agora, nós vamos ver, né, o que devemos fazer nesses três locais, tá bom, pessoal? Nesses três espaços de vivência. Na escola, eu devo brincar na areia ou estudar? Eu devo estudar, né, pessoal? Escola é lugar de estudar, de aprender, não é lugar de brincar na areia, não. Só se tiver uma atividade na areia. Mas, geralmente, vamos para a escola estudar, tá bom? Na igreja, o que eu devo fazer na igreja? Orar ou eu devo brincar na areia? Devo ir para a igreja orar. E na praia, eu posso ir brincar na areia, posso me divertir e posso tomar banho de mar, né, pessoal? Então, aqui nós vimos exemplos de como devemos nos vestir, como devemos nos comportar e o que devemos levar para cada espaço de vivência. Lembrando também que existem outros espaços de vivência, como o shopping, como a praça, né? Tem outros espaços de vivência que a gente também deve ver como devemos nos vestir e levar para lá também, como devemos nos comportar. Cada lugar, cada espaço de vivência, requer que a gente se comporte de uma forma, requer que a gente se viste de uma forma ou leve objetos diferentes, tá bom, pessoal? Então, hoje, nós vimos os espaços de vivência. Agora, nós vamos para a explicação de nossa atividade. Nossa atividade de hoje se encontra no livro de geografia, nas páginas 25, 26 e 27. Na página 25, no número 1, vocês vão desenhar três espaços que vocês costumam visitar com seus familiares. No número 2, vocês vão responder dos lugares que vocês desenharam na questão anterior e qual vocês gostam mais. Vocês vão escrever aí embaixo, tá bom? Aí, vamos para a página 26. Na página 26, vocês vão desenhar um espaço da sua cidade que é muito frequentado, aí no número 3, tá bom? No número 4, 4, vocês vão observar quais são os espaços da sua cidade que você mais frequenta no seu dia a dia, vão escrever aí embaixo. No número 5, qual é o seu espaço preferido? O que você sente ao se lembrar desse lugar? Represente por meio de um desenho? Um desenhar aí bem bonito. E no número 6, vocês vão marcar o espaço mais adequado para lanchar, dormir, brincar ou correr. Na página 27, vocês vão encontrar no diagrama as palavras do quadro abaixo. Igreja, casa, shopping, parque, praia, museu e escola. Vão procurar essas palavrinhas. No número 8, vocês vão pintar o espaço abaixo e desenhar o que você faz nesse local. Tá bom, pessoal? Então, essa é nossa atividade de hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.